Atenção, tripulação A turbulência começou Vai, Airo, moça tremendo poupa DJ Shits, tudo camisa 10 1, 2, 3, vai É o Leleto na FI Atenção, tripulação A turbulência começou Vai, Airo, moça tremendo poupa Vai, Airo, moça tremendo poupa Bora de melodia Pra ela aquecer O avião vai subir Eu vou mandar a mão pra descer Descer, 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 descer O avião vai subir Eu vou mandar a mão pra descer Descer, 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 descer O comando que diz O Leleto lança é bom pra você Atenção, tripulação A turbulência começou Vai, Airo, moça tremendo poupa Um, dois, três, vai Vai, Airo, moça tremendo poupa E o Leleto na FI Atenção, tripulação A turbulência começou Vai, Airo, moça tremendo poupa 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 O avião vai subir A雨, a moça tremendo poupa Ai, Airo, moça tremendo poupa Vai, Airo, moça tremendo poupa Voo, vai, Airo,